É tudo apenas confusão do cristianismo para complicar aquilo que Jesus fez ser simples. Fez ser simples. É por isso que no evangelho de Marcos não se tem nenhuma alusão a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não vê isso no evangelho de Lucas, não vê isso no evangelho de João, você não vê isso no livro de Atos, dos apóstolos. Todos ali foram batizados em nome de Jesus. Você não veria isso nos escritos apostólicos. Eles apenas dizem foi batizado e então foi batizado ele e sua casa. A pergunta era, creis no Senhor Jesus? Tu e a tua casa? Ou creis tu no Senhor Jesus? Se alguém dizia eu creio, era batizado. Sem doutrinação nenhuma. Como por exemplo, Atos 8, o eunuco. Que já não seria batizado na igreja presbiteriana por ser eunuco. Por ter sido castrado. Por não ter pinto. Por ser aleijado sexualmente. Por ter peitinho, provavelmente. Por ter testículos arrancados. Tudo tirado. Começa a haver uma produção hormonal diferente. A voz muda. Seios começam a se desenvolver. Alguns hormônios femininos que são equilibrados pelos hormônios masculinos no homem. Perdem o controle. Os hormônios se descontrolam. A castração tem um poder de alteração química na biologia humana extraordinário. Então, aquele homem provavelmente, no mínimo, fosse um ente de aparência estranha, exótica. E na antiguidade era normal castrar homens. Alguns, Jesus disse, nasciam assim. Era genético. Nasciam hermafroditas. Ou nasciam, eram seres humanos com vagina, sem pênis. Ou nasciam com pênis mínimo. E uma vagina também ali, não tão completamente formada. Ou então, eram homens por fora, com uma vagina entre as pernas. Esses são os que Jesus diz que nasciam eunucos. Com alguma anomalia físico-orgânica. Jesus disse que outros eram feitos eunucos pelos homens. São os castrados. E que serviam, geralmente, aos reis e às rainhas. Aos arenhos nos palácios. Como aquele eunuco de Atos VIII, que servia a rainha, Candace, rainha dos etíopes. Era o homem de confiança das finanças dela. E outros se fazem eunucos. São aqueles que tomam uma decisão, como Paulo, como Jesus. Jesus, que era um eunuco. Todo normal. Dois testículos, um pênis normal. Tudo normal. Se ele quisesse engravidar. Quem ele quisesse engravidar, ele tinha semen saudável para o fazer e ereção. Mas ele se tornou eunuco por causa do reino de Deus. Pelo casamento dele com a humanidade. E porque ele sabia que ele estava aqui para cumprir um fim e um propósito. Que não seria possível para um homem casado, com filhos, com família. Não. Ele tinha família, mas a própria família que ele tinha, ele deixou correndo atrás dele. Durante aqueles três anos e meio, quem conseguisse alcançá-lo, alcançava. Quem não conseguisse alcançá-lo, ficava para trás. Paulo se fez eunuco por amor ao reino de Deus. Ele podia procriar, ter filhos, mas ele entendeu que para o projeto de vida ao qual ele iria se dedicar, como um ermitão, como um hebreu andando de cidade em cidade, de lugar em lugar, de país em país, atravessando fronteiras, etnias, línguas, anunciando o evangelho, não cabia uma esposa, não cabia uma família. Família precisa se lugarizar, precisa se estabilizar, precisa do mínimo possível de mudanças, se a gente conseguir estabelecer isso. A saúde de uma família também se vincula muito à estabilidade de lugares, de vizinhança, de relacionalidades contínuas. Isso ajuda a manutenção da nossa saúde mental, emocional, do nosso crescimento afetivo. Então, eu falei do eunuco para ilustrar o fato de que ele estava voltando de Jerusalém para a Etiópia, na carruagem dele, lendo Isaías 53, num manuscrito. E Felipe, que tinha recebido aquela orientação de um anjo do Senhor para correr no caminho entre Jerusalém e Gaza, onde hoje a gente chama de faixa de Gaza, o caminho que está no meio, é o vale de Saroque, da Lila, que foi mulher de Sansão. E ali tem um ribeiro que passa até hoje. E foi por aquele caminho que Felipe enveredou. Quando ele chegou nas proximidades do ribeiro, no meio do caminho que naquele tempo os romanos pavimentavam o caminho com pedras, são caminhos, alguns deles, que duram intactos até o dia de hoje. Eu já andei em vários desses caminhos romanos na Palestina, com mais de dois mil anos de idade. E Felipe correu pelo caminho de Jerusalém para Gaza. E encontrou a carruagem e ouviu o eunuco lendo o texto do profeta Isaías em voz alta, para si mesmo. Aí perguntou, você está compreendendo o que está lendo? O cara disse, não, como é que eu vou entender isso aqui tudo se alguém que saiba não me explique? Aí parou a carruagem e convidou Felipe a subir. Felipe explicou que aquilo era cerca de Jesus. Quando eles chegaram mais adiante, estava lá o ribeirozinho, que é um ribeiro que não é profundo, ele deve ter um palmo em meio de água, quase o ano inteiro, ou um palmo de água, se tanto. Não é profundo. Quando as chuvas caem torrencialmente, ele ganha um volume maior, mas logo ele entra num estil e se torna um... Na minha terra, no Amazonas, seria um ribeirinho, um filete de água corrente, um córrego. Mas no deserto da Palestina é um ribeiro. E que ganhou o nome de Ribeiro de São Filipe. Porque a tradição sempre indicou aquele lugar como tendo sido o lugar onde Filipe batizou o Eunuco. E batizou como? Dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ou eu te sepulto nessas águas. Não dava para batizar, nem por imersão. Não tem profundidade para mergulhar o cara. Nem era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizavam em nome de Jesus, em nome de Jesus, em quem tu creste. E que tu sabes agora que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu te batizo. E aí o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, que foi se achar na cidade de Asdod. Que era uma cidade filistéia, hoje é um porto de Israel. E o Eunuco seguiu o seu caminho, atravessou dias e dias e dias o deserto, até chegar na Etiópia, cheio de alegria do Espírito Santo. Agora, respondendo a você, eu espero que eu já tenha. Meu filho, tanto faz. O resto é apenas doutrinação, é tentativa de anatomização de Deus. Chega a ser algo pecaminoso, quando se insiste nisso, como condição sine qua non para qualquer coisa. Se não houver essa fórmula mágica do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não aconteceu. Aí passa a ser magia. Não é mais um batismo de fé, como era praticado para todo lado. E não eram pessoas especiais que faziam isso. Qualquer discípulo podia batizar uma outra pessoa, em qualquer lugar. Frequentemente, eles faziam isso dentro de casa, como o Atos 16 nos diz. Dentro de uma casa. Ou dentro de uma masmorra, onde não tinha piscina para nada. Era tudo na base de água para beber, derramada na cabeça. Então, quando tinha mais água, eles mergulhavam. Se fosse o auge do verão, ficava mais gostoso, melhor. Porque o verão, na Palestina, é um inferno de quente, sempre foi. Quando era no inverno, não tinha por que fazer alguém correr o risco de adoecer. Batizavam conforme a circunstância, conforme a hora, conforme o momento. E faziam isso em nome de Jesus. E a própria teologia de que o batismo era também um sepultamento com Cristo, é uma coisa que foi desenvolvida posteriormente por Paulo. Algumas décadas depois, porque no início, quando Jesus ascendeu aos céus, eles receberam o Espírito Santo, eles não tinham nenhuma elaboração nesse sentido, nessa perspectiva. Paulo é que chegou e explicou, olha, o batismo simboliza a nossa morte com Cristo. E também a nossa ressurreição em Cristo. Mas, originalmente, os primeiros apóstolos não tinham esse discurso para declarar. Eles não tinham essa elaboração, eles não tinham ainda essa teologia, não tinham essa interpretação, não tinham essa reflexão, não tinham tido essa luz de compreensão. A maioria deles aprendeu mais com Paulo do que a gente pode imaginar. E o próprio Pedro, que dentre eles era um dos mais ilustrados, disse, aqui, no Novo Testamento, o nosso irmão Paulo diz coisas difíceis de entender, as quais os instáveis e incrédulos deturpam para a própria perversão deles mesmos, para a própria destruição de si próprios. Ficam dizendo que o que Paulo diz é heresia, eles é que não entendem nada, não compreendem aonde esse irmão já alcançou e já chegou. Ele está falando do futuro para nós, que ainda somos habitantes do passado. É isso aí, meu querido Fábio. Grande beijo para você, meu mano.